Música Daniel, como estão os preparativos para a próxima safra de soja em Mato Grosso? Bom, a safra 1314 está se mostrando bastante desafiante. A gente tem um custo com uma elevação. O boletim dessa semana e meia revela que o custo, só com os insumos fertilizantes, defensivos e semente, deve aumentar 21% com base nos preços praticados em abril. Então, a gente teve uma alta que vai de R$ 968,00 por hectare para R$ 1.169,00 por hectare. Essa alta de 21% já preocupa os produtores, os produtores já foram às compras e já perceberam esse aumento e o destaque maior é para as sementes, que deve ter um aumento de 33% no mesmo período. A gente teve um problema lá na Bahia, aqui em Mato Grosso também, choveu bastante na colheita e essa oferta de semente foi bastante prejudicada. Então, esse aumento da semente e também nos fertilizantes e defensivos já está gerando uma certa preocupação nos produtores e fazendo com que se torne uma obrigação agora acompanhar todos os movimentos do mercado de Chicago, que tem apresentado algumas altas do preço e esses momentos de alta do preço pode ser um ótimo período para fazer a troca. No caso da soja, então, o preço vem aumentando, assim como o custo, para o produtor isso é um desembolso maior? Na verdade, o custo, 21%, está crescendo de uma maneira muito mais intensa. Essa alta da soja foi agora no início da semana e essas altas estão sendo pontuais. Então, quanto mais acompanhamento do mercado, mais oportunidade tem de se aproveitar, vamos dizer assim, a alta de Chicago. O mercado está muito volátil, está respondendo a poucos sinais de chuva ou seca no plantio dos Estados Unidos e isso gera algumas janelas de oportunidade de troca. Mas, a grosso modo, a longo prazo, as perspectivas para a soja ainda é de queda. Se a gente tiver uma boa safra nos Estados Unidos e a gente consolidou aqui agora na América do Sul uma oferta relativamente boa, o mercado está tendendo para mais quedas. Então, essas altas pontuais que estão sendo observadas em Chicago são ótimos momentos para fazer a troca, já que o custo já subiu, é um fato consumado e numa intensidade muito grande.